E domingo é dia de prova do Enseja. O exame é para as pessoas que não tiveram a oportunidade de concluir os estudos na idade adequada. Vamos até São Paulo. Ricardo Ferraz traz os detalhes pra gente. Bom dia, Ricardo. O Enseja acontece no domingo em 611 municípios brasileiros, sendo que em 19 cidades o exame será aplicado pela primeira vez. Os participantes podem consultar os locais da prova no cartão de confirmação de inscrição, acessando a página do participante no portal do Inep. O exame é destinado àquelas pessoas que não terminaram os estudos e que agora podem optar por demonstrar as habilidades do ensino fundamental e do ensino médio. Este ano, o Inep registrou um recorde de inscrições, quase 3 milhões de pessoas. No total, 641 mil buscam o certificado do ensino fundamental e outros 2 milhões e 300 mil tentam a certificação do ensino médio. Atenção para as recomendações. Só entra no local da prova quem estiver portando cédula de identidade, carteira nacional de habilitação ou passaporte. Os candidatos devem utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Podem levar lanche, mas é obrigatório permitir que os fiscais revistem o alimento. E cuidado com o horário. As provas serão aplicadas no turno da manhã, das 9 da manhã a 1 da tarde e das 13 e meia da tarde às 8 e meia da noite, no período vespertino. Os portões serão abertos com uma hora de antecedência e fechados 15 minutos antes do início da aplicação. As informações estão no site do Inep, inep.gov.br barra enseja com dois C's.